Fonte de água do aeroporto de Singapura Arrocha o nó Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo É de rica pra baixo É de cima pra baixo Só esperamos que vai ter mais coisa Que coisa linda, né? Rapaz, eu estou esperando mais coisa, viu Adriano? Adriano Se for só isso aí, lá na minha roça Tem uma melhor Tem uma melhor da dentro? Tem, de 100 metros Pelo amor de Deus, Adriano Tem Olha, a cachoeira do Relo Que é a cachoeira do Relo? A do Relo é mais alta do que essa É o meu, Adriano A cachoeira do Relo, lá em Luiz Gomes No Rio Grande do Norte Não, eu acho que eu vou desistir É só isso mesmo Eu fico com a cachoeira do Relo É só isso mesmo Eu vou calçar logo aqui Aproveitar o... Aproveitar aqui o movimento do povo, né? Esse moio de estudante aqui, ó Uma tuia Uma tuia de estudante Mostra essa beleza aqui Aproveitar A cachoeira aqui é de... É claro que é uma cachoeira Que é de cima pra baixo Não é uma fonte Se fosse uma fonte Seria de baixo pra cima Mas mostrei, tá bom? Então pronto Mostrei A cachoeira do aeroporto de Singapura E o moio de gente, ó Estudante E tudo mais Coisa e tal A cachoeira do aeroporto de Singapura